Oi, gente! Chegou a minha vez de participar do Desafio do Eliminado aqui no Multishow. E hoje a brincadeira vai ser assim. Eu vou distribuir convites para o meu casamento com o Lucas. Como será que vai ser? O padrinho. Bom, o padrinho eu colocaria o Pedroca, porque ele foi ali um cupido na primeira festa, quando o Lucas ficou. Então foi bem importante. Então o padrinho é o Pedro. A madrinha eu colocaria Jesse ou Laís, porque as duas também fizeram parte ali do romance, apoiando desde o começo. Então as duas seriam duas pessoas importantes para isso. A dama de honra. Caramba, dama de honra. Poderia colocar a Lina, porque depois, durante o jogo, ela se aproximou muito de nós dois. Então acho que a Lina seria aí uma ótima dama de honra. Quem foi só para comer? Com certeza Arthur, porque é aquele que come com sua peste. Então Arthur, sem dúvidas, só ia para comer. Quem bebeu demais e subiu na mesa, além de mim mesma, com certeza seria Natália. Quem dominou a pista de dança? Caramba! Quem dominou a pista de dança? Também colocaria Natália, porque ela dança demais. Quem foi de penetra? Colocaria Nayara, vai. Quem não foi convidado? Também a Nayara. E agora vamos para uma declaração para o noivo. Queria falar isso pessoalmente, né? Mas eu acho que de alguma forma vai chegar até ele. Sem dúvidas, ele foi uma pessoa muito importante para mim. Está sendo uma pessoa muito importante. Uma pessoa que lembra cada vez quem eu sou, que me deixa muito confortável com tudo que eu estou vivendo. E eu sou muito feliz por ter conhecido ele. E aí pessoal, gostaram da nossa festa de casamento? Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E continuem ligadinhos aí nas redes sociais do Multishow para ficar por dentro de tudo que está rolando no Big Brother. Um beijo!